A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, essa que vos cumprimenta é sua irmã em Cristo Jesus, Diane Armstrong. Amados irmãos, a minha Bíblia está aberta no livro de Salmos, no capítulo 8, versículo 1 ao 9, e diz assim a palavra do Senhor. Deus é glorificado nas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo de Davi, para o canto humor sobre Jitite. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome em toda a terra, pois puseste a sua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscita forças, para, por causa dos seus adversários, para fazerem calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, Que é o homem mortal, para que te lembraste dele? E o filho do homem, para quem o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de honra, o coroaste. Fazei com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amados irmãos, feche seus olhos, que é momento de oração. Deus amado, Deus querido, poderoso e grande, Deus exaltado, Deus elevado, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de bondade, Deus de mansidão. Ó serenê, aveverenê canterenê, que chove azeite sobre esse irmão, sobre esse irmão que escuta, que eles tenham serenê canterenê, azeite escorrendo pela boca deles, que a cabeça deles seja ungida agora. Serenê canterenê, veverenê, serenê canterenê, erenê, aquebrando os corações, serenê canterenê, a mansa, serenê canterenê, os inimigos do teu povo, serenê canterenê, oh serenê canterenê. Senhor Deus, perdoa os pecados desse irmão, dessa irmã, perdoa o que eles falam, o que eles pensam, o que eles fazem, perdoa, Deus, os pecados, Deus, e as iniquidades, liberta todos eles para que eles não atropecem com o pé deles em pedra, liberta todos eles para que eles não se afundem no lamaçal, amarra sete vezes, Deus, os demônios que agem na vida dos filhos, dos familiares, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, visita toda a terra, Senhor Deus, derrama sobre todos, Deus, os teus sete espíritos, visita todos eles, desce aqui na terra, Senhor Deus, e vai passando, vai passando e trabalhando na vida de cada ser humano, na vida de cada animal, vai guardando, Deus, a tua obra, Deus, vai moldando, vai trabalhando, Deus, oh serenê canterenê, Deus, vai, Deus, trabalhando, despedaçando, Deus, o jugo, Deus, de Satanás sobre o planeta Terra, sobre as 195 nações, vai despedaçando, Deus, o jugo, Deus, que faz, Deus, o homem ser erguido para despedaçar a tua obra, oh serenê canterenê, amarra esses demônios invejosos, oh serenê canterenê, amarra esses demônios, Senhor Deus, que trabalham, Senhor Deus, para destruir o planeta, que trabalham para destruir a tua obra, é serenê canterenê, envia exércitos de anjos, Deus, sobre as nações, rasgando agora, meu Deus amado, o que impede o Evangelho de se espalhar pela terra, rasgando agora, o que impede, Deus, o teu povo de te obedecer, envia, Senhor Deus, anjos, Deus, para guardar o teu povo, coloca um anjo na porta da casa dessa mulher, na porta, Deus, na casa desse homem, dentro dos cômodos, dos quartos, coloca, Deus, os teus anjos acampados na casa dessa família, oh serenê canterenê, serenê canterenê, que essa casa, serenê canterenê, seja um refúgio, um porto seguro, para que os teus anjos possam acampar, oh serenê canterenê, em nome do Senhor Jesus, esconda-nos, Deus, debaixo das tuas asas, esconda, Deus, a nossa posteridade, queima toda a maldição de família, para que não passe para ele, Senhor Deus, em nome de Jesus, oh Deus querido, Deus adorado, trabalha na tua obra, Deus amado, trabalha na tua obra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, trabalha na tua obra, trabalha na biodiversidade do planeta, guarda as espécies ameaçadas, dá força para a humanidade não poluir o meio ambiente, desvia o caminho do homem de poluir, de destruir a tua obra, em nome de Jesus, esconda toda a espécie animal, oh serenê, livra eles de possessões, de dores, de doenças, de enfermidades, que vem da mão de Satanás, liberta o planeta da desgraça, da destruição, Deus, em nome de Jesus, ajuda, meu Deus, o planeta Terra, levanta o homem, Deus, levanta, Deus, o ser humano para limpar e arrumar a tua obra, corrija, Deus, a tua obra através da mão do homem, agora, em nome de Jesus, que eles consigam limpar os rios, limpar os oceanos, não poluir o meio ambiente, em nome de Jesus, levanta-se os grandes empresários, para que parem de poluir o meio ambiente, arrume maneiras, Deus, para que energia verde prospere no Brasil, na América do Sul, Deus, em todos os lugares, nos sete continentes, em nome de Jesus, energia limpa, ajuda, Deus, o planeta Terra, oh serenê, nós sabemos, Deus, que o Senhor volta a buscar, ah, Senhor Deus, as tuas ovelhas, mas, meu Deus, enquanto a gente mora aqui, Senhor Deus, dá força, Deus, para o teu povo guardar e zelar pelo planeta, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Senhor Deus, visita, Deus, essa família que ora comigo agora, visita, Deus, os irmãos, as irmãs, olha, Deus, para a dificuldade dessas pessoas, essa dificuldade que esse irmão tem de entender os filhos, essa dificuldade que esse filho tem de entender essa mãe, essa dificuldade dessa família de se expressar, de dizer, Deus amado, que se amam, porque são tantas mágoas, tantas marcas que Satanás deixou, mas hoje, Deus, eu te peço que em cima dessas marcas o Senhor coloque a gota do teu sangue, para desmanchar e despedaçar e que o Senhor faça uma muralha de sangue impedindo que essa maldição de família vença, que essa desgraça, que essa cruz tome, que essa cruz seja maior na vida dessa família, despedaça, Deus, esse jugo, essa opressão, despedaça, Deus, a se levante, em nome de Jesus, abençoa, Deus, todos os trabalhadores, todas as donas de casa, abençoa, Deus, essas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, livra a humanidade de erros médicos, visita a todos da área da saúde pública, trabalha queimando essas legiões, essas potestades que invadem e dominam hospitais, deixando esses médicos em estado de cegueira, de possessão, brincando com a vida da humanidade, fazendo com que eles cometam erros médicos, esses demônios que trazem opressão, confusão, perturbação, levanta, Deus, o teu exército, levanta os teus anjos, manda nos hospitais, manda descer lá naquela CTI, naquela UTI, para passar fio da espada, esse demônio, esse ceifeiro que arma o laço contra a família dessa mulher, desse homem. Deus, eu peço que o Senhor vá na frente, confortando as famílias, confortando essas pessoas que têm, Senhor Deus, uma doença muito, muito avançada, que já nasceram com essa enfermidade, Senhor Deus, ajuda eles nessa aprovação, ajuda, Deus, eles a não se perder, aja de compaixão com esses que não te conhecem, Senhor Deus, ajuda todos eles, meu Deus, a se libertar, meu Deus, liberta, Deus, as famílias da bruxaria, da feitiçaria, desses demônios, Deus, que age contra eles, Senhor Deus, querendo roubar as almas, ô, Serene, lembra da tua obra, lembra que eles são pequenos, que são influenciados, dá, Serene, canta, Serene, cobre todos eles com o teu sangue, visita todos, Senhor Deus, Deus, todos que oram, confortam os corações, viverene, canta, serene, capa, serene, canta, viverão pela eternidade, serene, canta, serene, oh, serene, canta, serene, terão vida, serene, canta, serene, serene, oh, serene, canta, serene, oh, serene, sim, a hora vem pra todos, serene, canta, serene, oh, serene, mas conforta, Deus, os corações, conforta, Deus, as vítimas, conforta, Deus, os enlutados, faça justiça, Deus, oh, serene, canta, serene, vivo eu, assim, diz o Senhor, que coisa mais triste, né, minha filha, oh, serene, canta, serene, visita os doentes, os oprimidos, Deus, abençoe esse homem, essa mulher que tá trabalhando, que tá limpando a casa, Senhor Deus, dê força pra ele, Senhor Deus, se erguer, oh, serene, dê força pra ele se erguer, em todas as áreas da vida, Senhor, ajuda, Deus, na área profissional, ajuda, Deus, no desenvolvimento de funções complexas, dá força pra essas pessoas estudarem, dá sabedoria, tira tudo que impede eles de se concentrarem, oh, serene, canta, serene, Deus, ajuda todos, Senhor, oh, serene, canta, serene, oh, Deus, desmancha as tempestades, serene, canta, serene, oh, serene, oh, serene, oh, serene, canta, serene, despedaça, Deus, esse julgo na vida desse homem que chora, que sofre, que se sente oprimido, entristecido, que tem vontade de morrer todos os dias, tira esse pensamento da cabeça desse adolescente de cometer esse erro, serene, canta, serene, tira da cabeça dessa mãe, esse pensamento ruim, esse espírito opressor que fica em volta dessa família, trazendo todos os dias pensamentos ruins, que vai acontecer essa coisa ruim, queima em nome de Jesus esse laço, eu te expulso daí, Satanás, sai em nome de Jesus da mente dessa mulher, sai em nome de Jesus da mente desse homem, sai em nome de Jesus da vida desse adolescente, da vida dessa família, sai em nome de Jesus da vida dos nossos irmãos, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, meu Deus, sai em nome de Jesus, pra glória de Deus, pra glória de Deus, em nome de Jesus, oh, serene, canta, serene, Deus nos delivramentos de raios, Deus nos livramentos de tempestades, de desastres naturais, Deus nos delivramentos, Deus, oh, serene, canta, serene, dá livramento pra esse homem que mexe com eletricidade, dá livramento pra essa mulher que mexe, Deus, com eletricidade, oh, dá livramento de choque, Senhor Deus, dá livramento, Senhor Deus, dá livramento de tragédias e de acidentes domésticos, Deus, mostra o perigo pra humanidade, Deus, mostra o perigo, Deus, pra humanidade, mostra o perigo pra essa criança, pra esse adolescente que brinca perto dessa geladeira, não deixa eles entrarem dentro de micro-ondas, dentro de geladeira, não deixa, Senhor Deus, oh, serene, canta, serene, quantas tragédias, quanto sofrimento, não deixa, Deus, esse homem, Senhor Deus, essa mulher se machucar, dá livramento, Deus diz, passa nos hospitais de queimado, Senhor Deus, conforta as vítimas que foram queimadas, que estão com o corpo todo dilacerado, enche todos eles com o teu espírito, tira esse sofrimento da vida deles, essas pessoas que foram mutiladas, essas pessoas que são torturadas em vidas, Deus, quebra esse cativeiro, ajuda essas pessoas que estão em cativeiros na matéria, quantas pessoas que estão sendo vítimas, quantas pessoas, Deus, que estão debaixo da mão de legiões, quantas pessoas, Deus, que são acorrentadas, que estão passando por situações diabólicas, quantas pessoas que estão trabalhando forçado, quantas pessoas, meu Deus amado, oh, Deus querido, que estão se prostituindo, que estão se prostituindo, quantas crianças nas estradas se prostituindo, quantas adolescentes se prostituindo, que são escravas sexuais, que são escravas que trabalham forçado, quanta gente que estão em cativeiro, quantas pessoas, Deus, que choram nos quatro cantos da terra, quantas mulheres que são estupradas, molestadas, quantas crianças judiadas, quantas pessoas que são torturadas, Deus, despedaça aquela guerra, Senhor Deus, entre a Ucrânia e a Rússia, quantas pessoas que são prisioneiras de guerra, que foram estupradas, quantas mulheres que foram estupradas, quantas adolescentes que foram estupradas em cima, Senhor Deus, dos corpos dos pais, oh, dias e dias sendo torturadas em carne, que judiação, Daiane, que pecado, Soriné. Ajuda, Senhor, quantas pessoas sendo destruídas em carne, que chore hoje o teu inimigo, Daiane, que chore hoje os teus adversários, porque você lembra desse Senhor, Ené Cantor, Ené. Quantas pessoas, Deus, em lugares de guerra, sendo queimadas, torturadas, judiadas, oh, Serené, quantas pessoas, quantas vítimas de violência sexual, conforto a elas, Deus, faz chover fogo do céu, abre as portas do inferno e rasga, rasga da terra esses demônios, rasga da terra agora, em nome de Jesus, pela nossa fé, se nós temos fé, oh, Serené, se nós temos fé, a porta do inferno vai ser aberta hoje na terra, e esses demônios que trazem violência sexual, guerras mundiais, Serené Cantor, Serené, violência doméstica, violência rural e violência urbana, vão começar sendo arrastados, o que está impedindo o evangelho de se espalhar pela terra, vai ser arrastado, esse demônio anticristo que anda ao redor dessa família, vai cair por terra, queima, Satanás, em nome de Jesus, queime, em nome de Jesus, nos cômodos, Senhor Deus, dentro dessa casa, queima com o teu fogo, queima com o teu fogo abrasador, queima com o teu fogo, Deus, oh, Serené, canta, Serené, assopra o vento da vitória, traga fartura e prosperidade, cobre, Deus, o teu povo de vitória financeira, cobre o teu povo de prosperidade, cobre o teu povo de abastança, oh, que tenham muito, oh, que tenham muito azeite, Serené, canta, Serené, que vertam o amor, Serené, canta, Serené, que sejam abençoados, que haja a luz do Espírito iluminando o caminho deles, que os filhos sejam uma benção, nós consagramos os filhos, os parentes desse irmão, dessa irmã que ora comigo agora, Deus, ajuda esse irmão que está saindo para trabalhar, ajuda os irmãos que estão trabalhando, Senhor Deus, ajuda, meu Deus, Deus, essa moça a arrumar um emprego digno, ajuda essa família que tem um sonho, ajuda, Deus, essa família a realizar os sonhos, ajuda esse homem a ter a casa própria, ajuda essa mulher a ver o filho e a filha na faculdade, ajuda, meu Deus amado, essa família, Deus, a conseguir, Deus, pagar as parcelas da casa, a ter uma casa quitada, abra as portas de emprego hoje, em nome de Jesus, abra as portas de emprego, Deus, abra as portas da multiplicação, em nome de Jesus, abra as portas da fartura e da prosperidade, em nome de Jesus, que o que essa mulher quer de presente, ela ganhe, Deus, dê de presente para essa família, Deus, uma vida abençoada, uma vida digna, tira, Deus, esse espírito da miséria, amarra, Deus, esse espírito da maldição, da perturbação, da pobreza, da desgraça, das tragédias, amarra esse demônio de tranca, queima todos eles, demônios de vício, que pegue fogo e vire pó, saia daí Satanás, sai em nome de Jesus da vida dessa família, sai em nome de Jesus da mente deles, que caia por terra essas doenças, essas dores, essa enfermidade, essa sonolência profunda, essa insônia, nas madrugadas, que caia por terra, dá força para esse irmão levantar nas madrugadas para fazer uma campanha, dá força para essa mulher, Senhor Deus, sair para trabalhar, dá força a Deus, tira a Deus esse espírito que cria visões, que traz vultos, que traz perturbação, que deixa essa família na miséria, que trama, que pede dia e noite essa família para Deus, destrona esse demônio de tragédia, destrona esse demônio que quer levar essa família à ruína, destrona esse demônio que quer ver essa família na miséria, destrona esse demônio de homossexualismo, de lesbianismo, na vida da neta, do neto dessa mulher, essa família que criou os filhos a pão de ló e hoje eles são um desgosto, vá na frente Deus, rasga tudo da mente, do coração, tudo que está atrapalhando eles de andar em santidade, que eles levem um choque de realidade agora, que eles levem um choque de realidade e trabalha nos pensamentos de todos eles, vai moldando os pensamentos, vai trabalhando, quebre esse vaso Senhor Deus, quebre os vasos, quebre esse vaso Deus, em nome de Jesus, enraiza na cabeça dessas pessoas que não se coloca vinho novo, em odores velhos, coloque na cabeça deles que eles vão ter que mudar, que a vida de um cristão é uma vida de renúncia, serenê, canterenê, ah serenê, que a vida do cristão é não olhar para a matéria, mas querer viver em espírito, ter que nascer de novo não é fácil, ajuda essa família que está vendo, que está, meu Deus, vendo a tua obra, que está admirada, que está quebrantada, que está na ilusão, que acha que tudo é um conto de fadas, que tudo é perfeito, ah capa, serenê, canterenê, a ilusão, serenê, canterenê, uma hora passa, ave verenê, as batalhas são diárias, são gigantes, potestades, legiões, príncipes, que terão que ser despedaçados a fio da espada de cada um, não dá para que uma pessoa carregue muitas nas costas, cada um vai ter que carregar a sua cruz, oh veverenê, canterenê, vão ter que se erguer, se levantar, se fortalecer, fazer propósitos, votos de fortalecimento espiritual, pedindo força para vencer gigantes, legiões, despedaçar ursos e gigantes, pisar nas cobras e nos escorpiões, lutar na matéria e no mundo espiritual, oh veverenê, meus exércitos, serenê, canterenê, vão derrubando, serenê, canterenê, potestades do ar, avavarenê, serenê, canterenê, famílias serão curadas, famílias serão libertas, oh serenê, esse círculo de oração é para destruir, serenê, canterenê, não é serenê, canterenê, para dar legalidade, para se mostrar, serenê, canterenê, é para destruir, oh serenê, o que tiver no nosso caminho, Jeová, que seja despedaçado, em nome de Jesus, enraíza no coração dessa irmã, desse irmão, que sete vezes pior volta o diabo, é só eles darem confiança para ver, é serenê, canterenê, aqueles que têm ouvido que ouçam, serenê, canterenê, a peleja é diária, serenê, canterenê, é o levante diário, é todo dia, vão ter que vigiar, verenê, serenê, canterenê, terão que vigiar 24 horas por dia, porque o diabo anda ao meu redor, serenê, canterenê, querendo tragar minhas ovelhas, areenê, serenê, canterenê, que coisa tremenda, né minha filha, que coisa linda, ah, sorenê, assim diz o Senhor dos exércitos, ah, guardarei o meu povo, sim, guardarei, esses que choram e não foram confortados, serenê, canterenê, assim diz o Senhor, esconderei vocês debaixo das minhas mãos, é, as tribulações são diárias, serenê, canterenê, as tristezas são diárias, porque o que anda ao teu redor não brinca, serenê, ele não brinca de ser maligno, ele é, ele é, ele é desde o princípio, serenê, canterenê, querendo despedaçar a minha obra, não deixarei os meus filhos serem envergonhados, serenê, canterenê, todos que choraram serão exaltados e ficarão sobre cabeça, oh, serenê, da força a Deus, assim diz o Senhor, oh, serenê, canterenê, assim diz o Senhor dos exércitos, Senhor, eu apresento a família de cada um nas tuas mãos, dá grandes livramentos, liberta, cobre todos eles com o teu sangue e com o Salmo 91, em nome de Jesus, aonde Satanás estiver trabalhando na vida de cada um dos familiares e dos teus filhos, que o Senhor passe a gota do teu sangue fazendo uma muralha, impedindo para a glória do Senhor, glórias a Deus que tem poder, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus e por nosso Senhor, Jesus Cristo e Salvador, amém e amém, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, amém.